é muito bem pessoal Alex Falcão da comunidade web na área hoje vou mostrar aqui para vocês uma técnica bem interessante na versão nova do Corel Draw tá bom que que acontece eu estou aqui com o Corel 2019 essa é a versão antiga tá peguei a mais antiga que eu tinha aqui para mostrar para você e provavelmente você possa estar com essa aqui ou mais antiga e aí você tem vários projetos aqui aqui né várias artes na verdade numa folha só ou seja no arquivo só eu tenho duas páginas aqui ó página um página dois tá mas aqui na página um eu tenho aqui fora da minha área de trabalho essas artes aqui do Chaves correto então vamos imaginar que você queira exportar é só esse Chaves aqui não esse né na verdade é igual mas se você quiser ser a chiquinha também que que acontece a gente tem que selecionar selecionar na versão antiga e vem aqui arquivo exportar correto vou colocar aqui uma pasta qualquer escrever aqui exportação só para efeito de de teste vou colocar aqui exportação é muito bem e aí eu poderia colocar em PDF qualquer outra extensão aqui vou colocar aqui em JPG dentro da da pasta exportação para que eu quisesse fazer só exportação eu teria que selecionar ele colocar aqui apenas selecionados vou clicar aqui ó vou colocar aqui Chaves certo vou clicar aqui em OK ele vai abrir uma janelinha e aí ó ele seleciona o Chaves aqui tem as configurações pode deixar como está vou clicar em OK se você não tiver selecionado por exemplo né dessa forma não tem nada selecionado eu vou lá aqui vou exportar eu vou colocar aqui por exemplo Chaves underline 02 ok eu vou clicar aqui em exportar vou clicar aqui em OK que tá parecendo um negócio ali ó que acontece tá isso é na versão mais antiga né então se você não seleciona você não consegue exportar o que você deseja porém na versão nova aqui na 2023 ó vou abrir aqui a nova ó vou clicar aqui em OK deixa eu abrir aqui tá carregando pronto eu tava abrindo um outro aqui ó porém nessa versão mais nova vou vir aqui ajuda sobre o Corel Draw ó Corel 2023 versão na verdade 24 tá é sempre o ano e aí aqui é a versão 24 então vou clicar aqui em fechar se eu não selecionar nada que que acontecia ia todo mundo junto né agora você tem uma opção nova lá o arquivo exportar aí você vem aqui ó cortar para a página eu não selecionei nada lá tá cortar cortar vou colocar aqui ó caneca tá na exportação né pode aqui ó exportação colocar aqui ó canecas ok vou colocar JPG JPG lembrando que se você quiser selecionar né só por exemplo a chiquinha aí você selecionaria chiquinha mas ali se você quiser levar a página toda não tem problema nenhum então vou colocar JPG aqui de novo nossa cadê o JPG aqui ó é a idade então ó eu coloquei aqui cortar vou clicar aqui em exportar e vou clicar em OK ele vai abrir a janela de pré visualização então tudo que tá fora aqui ó já não vai aparecer porque ele vai pegar exatamente o tamanho da sua área de trabalho e aí você clica em OK prontinho então não pegou esse aqui e nem esse agora se você quiser só a chiquinha também e aparecer tranquilamente lá o mesmo processo tá aí por exemplo chiquinha então essa é a dica aqui de hoje para vocês e na próxima aula vou mostrar um outro macete que tem nessa versão aqui para que você possa exportar facilmente todos esses projetos aqui ou seja todas essas essas artes que foram realizadas por exemplo aqui ó também tem que eu vou fazer como demonstração na próxima aula fica atento aqui no canal já se inscreve tá tem a playlist aqui de CorelDRAW no canal com bastante aula vai lá na playlist aqui no nosso canal tá vendo que tem várias páginas aqui ó e para que a gente possa fazer isso nas versões anteriores a gente tinha que exportar página por página cara acredite nisso tá então agora na versão nova tem um esqueminha que a gente faz através da janela de exportação não é mais aqui arquivo exportar é numa janela de exportação então você consegue exportar isso aqui cara um puro um cara e se tivesse um monte de arte aqui por exemplo um monte de arte aqui assim ó na mesma página você consegue fazer agora cara processo muito fácil então acompanha aqui o titio Alex Falcão e não se esqueça primeiro conhecimento depois equipamentos e já se inscreve sabe aonde ó escreve não é o seguir né Instagram cara entra aí ó no nosso Instagram digita lá Instagram ou entra no seu aplicativo procura lá na busca tem a busca aí ó aqui eu tô entrando pelo navegador mas aí no seu aplicativo você vai lá comunidade web segue o titio lá que a gente posta bastante coisa algumas novidades da nossa loja para quem não sabe nós temos loja aqui em Sorocaba de produtos e equipamentos para sublimação e damos as dicas também aqui relacionada a algumas coisas mais rápidas mostramos os insumos os produtos que estão em alta e aqui tudo a gente relacionado mais aqui também aos cursos né temos os cursos presenciais e curso online acessando comunidade web.com.br beleza então fica atento agora que vai aparecer aqui para você ó um novo vídeo só para você clicar aí para que você você possa exportar de uma outra forma além dessa que você aprendeu agora já clica aí ó tá aparecendo agora para você